Eu curto te ver de biquíni saindo do mar Vejo a sua pele salgada, me faz lembrar Coisas boas Eu curto o seu cabelo, curto do jeito que tá E quando cê arruma ele sopra o bagunçar Coisa louca Quero sonhar com você, dormir do seu lado Nunca leve a sério seu de ser pra me esquecer Quero estar com você, sem tempo contado Vê se não demora que eu tô louco pra te ver Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Em você Em você Em você Em você Em você